Pedido 18247 com 20 itens, valor de 328, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item do pedido é Dendrobium pré-adulta sem vaso, de R$ 3,99, olha que bacana gente, R$ 3,99 você consegue levar uma mudinha bem enraizada, assim, bem cheinho também, a gente tenta caprichar o máximo possível, tá? Uma planta dessa tem condições de florescer ainda esse ano se bem cultivada. Depois a pessoa escolheu a Driadela Edivale AN26, o código dela, R$ 17,99, olha que bonitinha gente, planta para colecionador, Driadela Edivale AN26, dá flores muito bonitas, ela carrega de flor por baixo assim, tá gente? Fica várias florzinhas aqui ó, em volta da toceirinha, fica muito bonitinho. Depois a pessoa escolheu o adubo de manutenção de 60 ml, concentrado, rende 12 litros, R$ 11,90 gente, Dá para passar tranquilamente aí, se você tem uma quantidade pequena, média de plantas, digamos aí uns, até uns 100 vasos, você consegue fazer uma aplicação tranquila, bem aplicada, tá gente? É concentrado, é para diluir. Depois a pessoa escolheu a muda pequena de Lélia Crispy Lábia. Crispy Lábia é essa daqui, gente, é item de colecionador também, é difícil de encontrar, deixa eu ver o código dela. AN-115, a AN-115 não está aqui no vazinho, mas está lá no nosso site, tá? Se vocês tiverem dificuldade em inscrever, é só colocar o código. Depois a pessoa escolheu a super promoção de Twinkle Amarela. Gente, essa é a Twinkle Amarela, aproveitem para levar agora, para ela formar a haste e dar floração na sua casa, tá? Porque muita gente pede quando ela já está dando flor aqui, e às vezes não dá tempo de chegar, que a viagem é longa, né? 15, 20 dias em trânsito. Então, é melhor pegar agora, tá gente? Tem Twinkle em promoção no nosso site. Depois a pessoa escolheu a Tolceira de Barba de Velho, muito legal essa planta, R$ 28,50. São as últimas que a gente tem, tá? Essa é a Barba de Velho, R$ 28,50. Gente, ela espalha com bastante facilidade, ela está bem compridona, dá até dificuldade de mostrar. Mas, o legal é que ela é de fácil cultivo, né? Ela é um bom indicador de umidade no seu orquidário. A pessoa escolheu também a Suculenta Pendente Corações Emaranhados. É muito lindinha essa planta, gente, R$ 19,90. Isso daqui cresce com uma rapidez como eu nunca vi, gente, parece capim de tanto que cresce. A gente pegou as mudinhas, sem brincadeira, eram 4, 5 folhinhas dentro do vaso, não tinha nada pendurado. Em um ou dois meses ficou dessa forma, assim, ó. Divide com muita facilidade essa planta, é muito linda. Forma Tolceiras rapidamente. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma gracinha. Muito linda, ó. E Varegata, ela tem a folhinha, assim, com aquele contorno branquinho, igual a Phalenopsis que a gente está anunciando lá, a novidade. Depois, temos no pedido... Aqui. Mudinha pequenininha de Catacetum Negra After Dark, sem vaso. R$ 19,90, gente. É essa daqui. Gente, é uma mudinha bem enraizada, tá? Cor especial, Catacetum Negra. Deixa eu mostrar o nome dela. Apenas R$ 19,90. Se desenvolve com muita facilidade. Depois, nós temos também no pedido, a Kingiano, tipo pequena, raiz nua, de liquidação. Apenas R$ 9,90. Gente, essa planta, ela já é adulta. Ela vai sem vaso, assim, mas ela já floresceu. Esses palitinhos que vocês veem aqui, é marca de floração anterior. A muda tá bem enraizada, olha que linda. R$ 9,90, gente. R$ 9,90 é muito baratinho. Pra você começar, pra você que tá começando, é uma boa pedida, viu? Kingiano, tipo, é de fácil cultivo. Depois, nós temos o Nobile Amarelo Rosado, pré-adulta. R$ 9,99. Você leva uma Dendróbio de cor linda, gente. Amarela Rosada, é flameada, muito bonita mesmo. Vazinho cheio, dessa forma. R$ 9,99. Temos também, ah, o corte de Bulbophyllum guibosum. Gente, essas Bulbophyllum, elas já floresceram. E foram replantadas depois. R$ 9,99. Olha isso. Planta bem diferentona, tá, gente? Ela forma tolceiras com muita rapidez. E olha que legal. Foi replantada em dezembro. E já tá com broto novo. Crescimento vigoroso dessa planta. Tem bastante lá no site. Nessa faixa, assim, de R$ 9,90, R$ 9,99. Tem várias cores lá, viu, gente? Depois, a pessoa escolheu a Leptots Bicolor. Com pequenas avarias. R$ 14,90. A N100, tá, gente? Quem tiver dificuldade de escrever, coloca o código. A N100. Uma mudinha linda dessa flor dela. Ela é maravilhosa. Bicolor, né? Tipo, tem duas cores na flor. É muito bonitinha mesmo. E a flor, ela é grande em relação à planta, tá, gente? É bem bacana. É igual o Sophronites. A planta é pequenininha, mas a flor é grandinha. Dá pra ver com bastante facilidade, assim. Não é aquelas miudinhas, não. Depois, a pessoa escolheu a super promoção de Steles Macroclames. Duas unidades. Gente, tá R$ 6,99 cada uma. Olha isso. Steles Macroclames. Olha, gente. Isso aqui já abriu as flores, tá? São plantas adultas por R$ 6,99. Pra você que tá começando, é ótimo poder experimentar com plantas baratinhas e muito resistentes, tá? Steles Macroclames não se engane por essa aparência de vegetal fininho, porque ela é uma planta muito resistente. A pessoa escolheu duas. Essa aqui a gente tá conseguindo mandar com botão. Olha que lindas que elas estão, gente. Tem mais aqui, ó. Como ela é torceira, vocês estão vendo? Ela vai soltando várias hastes, ó. Até agora eu contei quatro com botão 5,6. Olha que maravilha, gente. R$ 6,99. Incrível. Gente, eu gosto demais dessas plantas que não dão trabalho. Muito bacana mesmo. Depois nós temos a muda pequena de oncídio flexuoso, conhecida como chuva de ouro. A pessoa pegou duas unidades de R$ 14,90. É isso mesmo? R$ 14,90. Chuva de ouro. Oncídio flexuoso. Olha que baratinha, gente. Uma plantinha bem enraizada. Logo, logo vem haste, viu? O oncídio flexuoso também é facinho de cuidar. Não pode deixar faltar umidade para ele, porque ele tem a folhinha fina, tá, gente? Nem põe para torrar no sol, porque não pode, senão ela não vai aguentar. É meia sombra, tá? Também é indicado para iniciantes. Depois a pessoa escolheu a super promoção de maxilaria tenuifolia. QE 35, o código dela, apenas R$ 9,90. Gente, presta atenção. Orquídea com cheirinho de coco. R$ 9,90. Ainda tem algumas unidades dessas daqui. Aproveitem, gente. Olha como a planta está bonitinha. R$ 9,90. Repito. Está muito baratinha. Essa planta é muito agradável, muito fácil de cuidar também. Nossa, essa pessoa escolheu várias coisinhas fáceis de cuidar. Simbidio marrom Dorothy Stock Steel. R$ 14,90, gente. Olha isso. O código dela é OF1. A Dorothy, gente. Simbidio Dorothy é essa daqui. OF1. O código dela para ficar mais fácil para vocês. É interessante porque todo mundo fala que Simbidio precisa de frio para florescer. A Dorothy não, tá? Nos cruzamentos dela, ela tem planta africana, muito acostumada com o calor. Então, ela floresce no calor com facilidade. Não deixa falta água para a sua Dorothy, porque ela é uma orquídea semiterrestre. Ela gosta muito de umidade nas raízes, tá? Deixa ela ficar seca, não. Depois nós temos no pedido a twinkle laranja pré-adulta OF2, o código dela, de R$ 12,90, gente. Olha que bonitinha a twinkle laranja. Logo, logo vai sair haste. Não se enganem pelo tamanho da planta, porque elas florescem rapidinho. Assim já são adultas, tá, gente? Já está pronta para florescer. E elas florescem no final do outono. Depois nós temos também a bubofilum mini-atum, super liquidação. É a TO278, por apenas R$ 4,99. Gente, essa pessoa garimpou legal as promoções do site, ó. R$ 4,99. Você leva a bubofilum mini-atum, bem enraizadinha, vazinho cheio. Pessoal, aproveitem. Vocês começaram a perceber que as últimas estão diminuindo de tamanho, né? Então aproveitem que a gente ainda tem umas bem parecidas com essa daqui. E logo, logo vai acabar.